Aqui nos Estados Unidos foi um tema muito debatido pela mídia, inclusive a mídia mainstream, CNN, Washington Post, todos tiveram que falar disso, muitos deram espaço para o próprio Dr. Fauci tentar se justificar e também, na minha análise, suavizaram bastante o conteúdo desses e-mails todos. Foram mais de 3 mil páginas obtidas, o BuzzFeed foi o primeiro a publicar, mas foi um pedido de acesso oficial à informação e o que fica claro dali é que o Dr. Fauci, em primeiro lugar, virou uma celebridade. Ele está nesse cargo há décadas, ele estava no governo Reagan, no caso da AIDS, do combate ao HIV, ele já era o nome todo importante e tem livros mostrando que ali começou um problema, porque ele começou a ter esse tratamento, que alguns passaram a denunciar, de arrogância, de falar em nome da ciência e desqualificar críticos ou dissidentes, quase como se tivesse usado o termo negacionista. E isso não é o processo científico. O processo científico clama por evolução constante, por refutar teses estabelecidas ou predominantes, e ali ele foi muito criticado já por essa postura, mas não ganhou muita exposição esse assunto todo. Veio a pandemia, ele virou realmente uma celebridade, e talvez a gente tenha que analisar isso como um caso da era moderna, a primeira pandemia das redes sociais mais fortes, e todo mundo com muito medo, a mídia fazendo um trabalho de disseminar bastante pânico nas pessoas, e muitos olharam para ele como assim, esse é o cara que sabe, é análogo para quem entende do que eu estou falando, a quando a pessoa vai para um consultório de um terapeuta, de um psicanalista ou psicólogo pela primeira vez. ao longo de um tempo ali ocorre aquilo que eles chamam de transferência. O paciente deposita no seu clínico o suposto saber. Ele sabe como vai resolver todas as minhas angústias. Então foi mais ou menos isso, colocaram o Dr. Fauci no papel do cara que ia dar todas as respostas e proteger o povo. E a mídia embarcou nessa. Então ele virou capa de revista, deu mil entrevistas e tudo, e criou-se uma aura em torno dele de infalível, de confusão com a própria ciência. Dr. Fauci e a ciência são basicamente uma coisa só. E isso é muito perigoso, muito perigoso para a ciência, para tudo. Ele é um ser humano, ele é um tecnocrata, ele tem conflitos de interesses, ele tem vaidade, paixões e interesses. Então tudo isso foi jogado para baixo do tapete. A mídia ajudou a criar esse mito, que virou uma espécie de monstro até, porque impediu o debate honesto, interditou o debate sincero, e a busca por respostas. E aí o melhor exemplo é o que você deu. É a questão da origem do vírus. Várias pessoas começaram a alertar que não estavam encontrando um elo evidente para uma evolução natural. Ah, o morcego, o pangolim, sei lá o quê. E estava faltando esse elo. E ali algumas pessoas importantes apontaram, ó, isso aí tem cheiro, pinta de origem laboratorial. Pode ser deliberada, pode ser acidente, mas o fato é que pode ter surgido num laboratório em Wuhan, que tem laboratório exatamente lá para mexer justamente com o coronavírus. Então, ele abafou o caso. Ele ajudou a rechaçar, com apoio de boa parte da mídia, porque na época o presidente era o Trump, qualquer possibilidade disso. E com o tempo, o que fica claro é que ele tem conflitos de interesse para ter agido dessa forma. Um deles é que a própria entidade que ele coordena ajudou a financiar pesquisas que ele não tem como garantir e que não foi o uso do dinheiro justamente para estudo de ganhos de função, que é exatamente a manipulação genética, né, que pode acarretar esse tipo de acidente ou criação. Então, isso foi talvez o mais problemático, né, ele foi sabatinado no Senado, o senador Rand Paul, que é médico, chegou a apertar bastante ele sobre algumas coisas. Aí vem a outra fragilidade, que é a questão das máscaras. Ele fez muito flip-flop, muito vai e vem nesse aspecto, né, no início falou, não, isso não é muito importante. Aí depois ele disse que falou isso para proteger os servidores da frente da batalha, né, os médicos, os enfermeiros, porque eles precisavam e poderiam faltar no mercado, mas aí é uma decisão política, né, não é ciência. E aí depois ele começou a falar para usar duas máscaras, então, muito errático, né, e aí nos e-mails surge o que emerge ali, exatamente ele falando em alguma mensagem assim, não, isso aí realmente, essas que você compra em farmácia, esquece, isso não tem muita serventia. Então, o Rand Paul nessa sabatina chegou a pressionar ele, mas você tomou vacina e continua com máscara por quê? É um teatro? Ele, ah, lá vai você de novo falar em teatro. Mas, e aí, para quê? Aí ele apertado ali, ele confessou, não, é muito mais simbólico. Ah, então é um teatro. Então, assim, o que surge, Rafa, dessa história toda é uma figura muito mais politizada e muito mais suscetível a todo tipo de paixão que cada um de nós está sujeito do que a sumidade da ciência que a mídia criou e a população, uma parte da população quis acreditar. E agora que ele está sendo muito confrontado por isso, tem senadores republicanos pedindo sua cabeça, essa demissão e ficou muito ruim para ele, a imagem, ele se sai com uma tirada que, com toda a sinceridade, me remeteu ao filme do final da década de 90, na voz do Woody Allen. É um desenho infantil, na verdade, que é o Ents, formiguinhas. E ali o personagem que é o vilão, que era um coletivista autoritário, que queria impor uma ordem rígida de cima para baixo, ele cai e quando ele está caindo ele grita eu sou a colônia. E aquela imagem é forte, porque quando o sujeito começa a se confundir com o povo, esse é um perigo para autoritarismos e tudo mais. Nesse caso, eu imagino o Dr. Fauci gritando eu sou a ciência. E aí fecha com chave de ouro a analogia que eu fiz, que acho que fui eu que criei isso, se eu não me engano, não vi ninguém mais fazer, que o Dr. Fauci é uma espécie de Mandetta americano. E a gente lembra quando o Mandetta saiu do Ministério da Saúde, ele que é um ortopedista, político, muito mais político do que médico, e mesmo na medicina a especialidade dele não tinha nada a ver com a pandemia, ele falou que a ciência tinha sido exonerada do cargo. Então, são dois tecnocratas ou dois políticos que acabaram se confundindo com a própria ciência. E isso é muito temerário. Eu recomendo a todos os nossos ouvintes o livro do Hayek sobre a revolução da contra-ciência, porque é muito perigoso quando especialistas numa área específica começam a achar que dominam todo o saber. E talvez tenha isso que tenha acontecido com essas figuras, a famosa arrogância fatal.